A Guarda Municipal de Arapongas, nessa manhã de quinta-feira, participou ali um treinamento praticado por nós mesmos, nós administramos ali esse curso de CDC, que é o Controle de Distúrbios Civis. É uma ação que não é usada no cotidiano, mas porém a guarda tem que estar preparada se por acaso essa demanda surgir, a guarda está apta ali para fazer uso desses equipamentos, desse armamento que possui. Nossa guarda possui o equipamento, o armamento de munição, nós temos munição não letal, nós temos o nosso material de guerra química. Então tudo isso foi colocado em prática, utilizamos de alguns equipamentos, algum armamento desse gênero, para simular realmente uma situação como se bem próximo ao real. Então ao todo participou mais de vinte guardas, fizemos ali as formações de controle de distúrbios civis e já tínhamos o conhecimento, lógico que a Guarda Municipal já era preparada para aquilo, mas esses cursos vêm para aperfeiçoar cada vez mais. Consta também dentro da grade curricular, as horas de curso que a Guarda Municipal tem, tem que prestar essa conta aí perante a Polícia Federal. Então foi mais um curso de alta performance, todos os guardas participaram, gostaram, e é uma guarda bem treinada, é uma guarda que vai prestar o melhor serviço para a população. Então parabéns para os nossos guardas que participaram desse curso, e mais aprendizagem, como eu disse, bem mais treinada, e dando o melhor, o serviço melhor para a nossa população, era bom isso. Tchau. 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 Tchau.